Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o acesso da população indígena ao ensino superior. Você sabe como funciona? Existem cursos específicos para os índios e os incentivos do governo. A gente responde no programa. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Não deixe de participar!